Felicidade é ter, prazer e valeria, é dar e receber, o amor de cada dia, é dar e receber, o amor todos os dias. Sejam todos muito bem-vindos para cantar com os meus amigos hoje. Com todos os amigos, Guilherme na bateria, Banco no Contrabaixo, Maestro Maurinho Cobra no Seclado. Há dias na vida da gente, que tudo parece tão lindo, é nessas horas que a gente procura sempre um amigo, que bom que é ter um amigo, pra poder comemorar, o abraço é o melhor abrigo, também pra se festejar, que bom ter amigo, pra essas horas feliz, que torce e vibra contigo, que saiba compartilhar. A amizade vale ouro, ter um amigo é ter um tesouro. A amizade vale ouro, ter um amigo é ter um tesouro. Há dias na vida da gente, que tudo parece tão triste, é nessas horas que a gente procura sempre um amigo. Se a gente também procura um amigo, que bom que é ter um amigo, pra essas horas difíceis, que bom que é ter um amigo, pra essas horas difíceis, que bom que é ter um amigo, pra essas horas difíceis, A amizade vale ouro, ter um amigo é ter um tesouro. E tão emocionado que até é realista. Sabe o que é, que quando fala que tudo parece tão triste, a gente tá tão animado cantando, que aí a gente se manda inteiro. Que não parece que tá triste, aí a gente fica feliz, aí você fala, meu Deus, o que eu tô falando? Que bom ter amigos pra essas horas tristes também, né? O abraço é o melhor abrigo pra quem precisa chorar, né? Que bom ter amigo pra essas horas difíceis, que saiba ouvir e calar, né? Puxa vida! Que bom ter amigos pra essas horas felizes também, que torce e vibra contigo, que saiba compartilhar, né? O amigo é aquele que você, muitas vezes, não precisa falar nada, né? Às vezes você abre os braços, dá um abraço. Você sabe que teve uma hora, tô me lembrando aqui, uma hora muito difícil de uma amiga nossa, Margarita. Uma hora difícil, uma hora de uma perda, né? Uma perda muito grande, né? E eu me lembro que eu fui, todo mundo tava cumprimentando nesse momento, difícil. E eu cheguei lá, eu falei pra ela, não tenho o que falar, não há palavras. Só abracei ela, mas naquele abraço foi todo um sentimento, sabe, de solidariedade, amizade, né? E eu me lembro que ela falou pra mim, passado alguns momentos, né? Depois da cerimônia, tudo. Ela falou, Silvio, você foi a pessoa que mais me confortou. Falei, mas eu não falei nada. Ela falou, pois é. Mas naquele abraço, naquelas poucas palavras, dizendo que não havia palavras pra aquele momento, você passou todo o sentimento, toda a amizade, toda a solidariedade que eu precisava. E é verdade mesmo, né? Isso que você falou é uma grande verdade. Às vezes as palavras não dizem, né? Não dizem. E o silêncio grita. O silêncio fala mais alto que tudo, né? E eu espero que o silêncio hoje fale bem alto, não só nos ouvidos, né? Mas no coração de cada um de vocês, meus queridos amigos, telespectadores da Rede Vida de Televisão. Vocês que vivem essa história com a gente. Essa história bonita e feliz aqui na Rede Vida há tantos anos, né? A gente curtindo com vocês momentos emocionantes, momentos bonitos, momentos irreverentes, momentos esclarecedores também, né? Por que não dizer? E são esses momentos que a gente gostaria, que nós gostaríamos de viver com todos vocês. Esses momentos que nós vivemos durante todos esses anos aqui na Rede Vida. Então, vamos curtir juntos e potencializar. Potencializar cada instante que nós vivemos juntos aqui na Rede Vida de Televisão. E daqui a pouquinho eu volto com a nossa banda, com o nosso sentimento de muito amor por todos vocês. Vamos lá? Daqui a pouquinho eu volto. Vamos lá, gente! Os Apaixonados! Os Apaixonados! Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde sou bem Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Anjo do bem Gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mas longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Perigo é ter você perto dos olhos Mas longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos teus olhos Teus olhos teus sorrisos numa noite Então Então Nossa, perigosa! Zeroína do coração Vamos lá? Vamos cantar então! Felipe Machado Neto do Filó Tião onde Tião dei Teão dei dá Tô, tião dei dá Tião dei dá Enquanto o sol não brilhar, enquanto a lua nascer, enquanto o dia chegar ver, enquanto o tempo correr, enquanto o vento sofrer, Enquanto a nuvem chover, enquanto o raio cair, enquanto o rio se encher, enquanto a seca matar, enquanto o bicho correr, enquanto o peri mover, Enquanto o mundo acabar, enquanto então renascer, para de se esconder, para de se esconder, Enquanto o sol não brilhar, enquanto a lua nascer, enquanto o dia chegar, enquanto o tempo correr, Enquanto o vento sofrer, enquanto a nuvem chover, enquanto o raio cair, enquanto o rio se encher, Enquanto a seca matar, enquanto o bicho correr, enquanto o verigo ver, Enquanto o mundo acabar, enquanto o mundo acabar, enquanto o rio se encher, para de se esconder, Todo mundo, quero ver todo mundo. Música 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 de artista. E confessa que eu estou em tuas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim, se eu te perder um dia. Eu me afasto, eu me defendo de você, mas depois me entrego. Faço o tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as nossas vidas. Eu canto e você responde, vamos lá. E nessa loucura, de viver que eu não te quero, foi negando as aparências, e faltando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo, cheio de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu te entrego minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que um dia você vai voltar pra mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que um dia você vai voltar pra mim. Eu pensei que o nosso amor ia existir em nós pra sempre. Oh meu Deus. O que foi que eu te fiz, pra você fazer assim comigo? Olha que beleza. Não me deixe assim, não me deixe assim. Volta pra mim. Volta pra mim. Estou aqui, sem te esquecer, pra te esperar. O que sinto por você é amor, vai ser amor pra sempre. Nossa, que beleza. Se você lembrar de mim, pode ver que estou aqui sozinho. Não me deixe assim, não me deixe assim. Se você lembrar de mim, posso lembrar. Não me deixe assim, não me deixe assim. Sem você. Não me deixe assim, não me deixe assim. Vamos lá, vamos lá. Essa música aqui é pro meu amor, minha rosa, meu amor. A minha linda aqui, gente. Olha aí, minha esposa. Aí, ó. Obrigado. Olha aí. Ae, minha linda. Pra você, meu amor. E pra todas. O programa é família mesmo. Isso. Vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, ó. A participação especial da Jane. A Jane. Ele vai fazer um pouco aí de inglês. É francês. Garouche. J'avais dessiné Sur le sable C'est un dos visage Qui me souriait Oui, c'est la pluie Sur cette plage Dans cet orage La disparue Et je criais Criais Aline Faut qu'elle revienne Et je pleurais Pleurais Oh, j'avais Tout de peine Je n'ai sujassi Et près de son âme De la belle dame C'était un fils Comme une épave Sous le sable Et mouillé Je le cherche S'appelais S'appelais Et sans j'en espoir On me quidait Moi, avec moi Et je criais Criais Aline Faut qu'elle revienne Parabéns Parabéns Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Eu tinha um cavalo baio E um abundante celeiro Eu era muito respeitado Eu fui campeão de rodeio E por todas as redondezas Queriam ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos Azuis claros como no ar Ai, ai, ai Eu disse, meu pai, vou embora Eu vou procurar Sem ela Eu não posso ficar Ai, que beleza Que bonito Nossa, que beleza, né? Nossa, muito legal Momentos realmente maravilhosos Nós estamos curtindo com vocês Juntamente com todos os câmeras Toda a equipe Toda essa produção maravilhosa O pessoal lá de cima também Que fica lá no céu E, olha Realmente Está valendo a pena A gente reviver esses momentos Mas agora Eu quero reviver também Alguns momentos do nosso show O nosso novo show Que se chama As Flores Estão Voltando Voltando com toda alegria Com todo perfume Com tudo aquilo de bom Que a gente viveu e vive E, com certeza Se Deus quiser Viveremos juntos Então Eu quero ir até A nossa sala de vídeo Antes Curtir esse produto Conversar com vocês Sobre esse produto Tão importante Produto que está fazendo Um sucesso danado E o sucesso não é por acaso É porque dá um resultado Muito bom Nós temos lá em casa Então a gente pode Dar testemunho Desse produto Que é o colchão O colchão do Soares O Soares é o cara Que mais conhece Sobre o verdadeiro Colchão da saúde Então nós vamos conversar Com o Soares Lá na nossa sala de vídeo E logo em seguida Curtir esses momentos Do nosso show com vocês E depois a gente volta aqui Até já Olha aí meus queridos amigos Esse é o nosso novo show As flores estão voltando É, estão voltando com Beatles Rolling Stones Jovem Guard Tudo aquilo de bom Que a gente curtiu Claro, juntamente Com os meus grandes sucessos É um show comemorativo Aos nossos 50 anos de carreira Você está convidado A participar dessa comemoração Você que faz parte Também dessa história No dia 28 de janeiro Nós vamos estar em Buri Buri, estado de São Paulo Um show que tem o apoio Da prefeitura municipal Será na praça Trem das Onze E nós vamos comemorar Com todos vocês Os 102 anos da cidade Ah, no dia 2 No dia 2 de março Nós vamos estar em Piratuba No hotel Tirolesa Vocês poderão fazer As suas reservas Passar o final de semana Com a gente E assistir um show Muito especial Que nós preparamos Para todos Ah, no dia 30 de março Nós vamos estar Em Barra Velha Olha, que cidade linda Um show patrocinado Também pela prefeitura municipal Onde nós vamos estar Cantando e dançando Com todos vocês No dia 3 e 17 de abril Nós vamos estar em Itar No grande suíte Family Resort No evento Alegria de Viver Você já poderá E se inscrever No dia 4 de abril Nós vamos estar em Olímpia Estado de São Paulo No evento Encontro de Corais É Do nosso querido amigo Juarez do Dedo de Prosa No dia 10 de maio Nós vamos estar em Machado Minas Gerais Nossa A cidade onde eu estudei Nós vamos estar comemorando Com vocês Os nossos 50 anos de carreira E no dia 11 também Nós vamos estar em Varginha No Teatro Capitólio Comemorando com todos Os meus amigos Os nossos 50 anos de carreira Ah, são muitas histórias Para nós revivê-los juntos No dia 21 de agosto Nós vamos estar em Caldas Novas É Nos apresentando No Hotel de Roma Ah, nós gostaríamos muito De levar esse show Até a sua cidade Para comemorar junto com vocês Os nossos 50 anos de carreira O amor de cada dia O amor de cada dia O amor de cada dia E lá morreu de novo Caminhando Quantas pedras Nessa estrada Eu vi rolando Quantas vezes tropecei Lá no fundo Me busquei Sentado à beira do caminho Te esperando Mas pra quem curtiu o rock Aprendeu com outros toques Fazer valer Jamais entrar num jogo deles Ouvir somente a voz que vem Do coração Hello, hello, hello Goodbye, goodbye, goodbye Hello, hello, hello I want to say goodbye E lá vou eu de novo caminhando Hoje as flores novamente estão voltando São os sonhos que eu plantei Tudo aquilo que eu amei E em cada sonho E em cada sonho a gente vai se reencontrando A curtir de novo Beaton e Royston Despertar os mesmos gritos e emoções Dessa vez eu quero tudo Que eu sempre quis Viver no mundo livre e muito mais feliz Hello, hello, hello Goodbye, goodbye, goodbye Yeah Hello, hello, hello I want to say Hello, hello, hello Goodbye, goodbye, goodbye Hello, hello, hello Hello, hello I want to say goodbye A nossa homenagem aos Beatles A tudo isso que está voltando de bom, né? Essas coisas boas que estão retornando Assim como os nossos momentos também Os melhores momentos desse programa, né? Que a gente está curtindo com vocês Revivendo com vocês Aliás, o nome dessa música que eu cantei agora É As Flores Estão Voltando, né? É um... É uma homenagem a tudo aquilo de bom Que a gente está tendo a oportunidade De reviver De curtir novamente, né? Aliás, hoje eu estou muito contente, né? Estou até emocionado Porque está presente aqui O meu sobrinho O Julinho Lá de Varginha Veio para acompanhar a gravação do programa Cadê o Julinho? Aliás, minha mãe também Que está hoje aqui Olguita É A mãe da Margarida também está aqui presente Assistindo o nosso programa O Julinho tem uma rádio lá em... Lá no sul de Minas Rádio Cidade Lá em Eloy Mendes É uma rádio muito boa Que tem uma audiência maravilhosa E ele está tendo... Está aqui junto com a gente Daqui a pouquinho a gente mostra ele Ele fugiu E... Então, é um momento muito bonito Que eu estou curtindo aqui com vocês Juntamente com a nossa banda, né? Com a Margarida, com a Clarissa A Aesira também que está hoje aqui Mas olha, nós vamos... É... É... Pedir, né? Sugerir a vocês Que fiquem sentados aí na poltrona Ou quem estiver curtindo de pé Tomando seu café, seu vinho, sei lá Seu refrigerante, sua água Vamos curtir de novo Esses momentos Que são muito bonitos São momentos realmente que marcaram Nossa história Durante todo esse ano Aqui na Rede Vida e Televisão E daqui a pouquinho eu volto Com mais papo e mais músicas com vocês Tá bom? Vamos lá! Vamos lá! Então vamos lá! Seja bem-vinda Juntamente com o Lácio Jacinto Olha que voz bonita Hoje o brega morreu de amor por mim Porque eu trouxe da minha casa A vitrola mais louca que alguém já viu E os discos que matam a saudade Hoje a noite não tem mais fim, bebê Vou beber um barril de cachaça Vou beijar, vou tremer Vou curtir seu calor Que se exploda, eu não tô nem aí Vai amor, vem amor Entra amor, sai amor O que fica no fim desta farra é o brega Queimando no breu do salão Vai amor, vem amor Entra amor, sai amor O que fica no fim desta farra é o brega Queimando no breu do salão Ai, ai Eu tinha mudado Eu fui pra igreja Eu fui tão sincera a teu lado Larguei o baralho O vinho, o cigarro Fiquei recatada Deixei meu trabalho Agora que o brega bombou Toquei o terror Meu amor, meu amor Que seja eterno O tempo que dure Eu quero distância da dor Aumenta este brega, garçom Me deite no chão, por favor Assim que essa noite acabar E a vitrola morrer de amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Me beijem, me sufoque De amor, amor Ah, Giane Obrigada Ainda ontem estourei de saudade Essa? É Olha, vamos lá então Juliana Balear Vamos todo mundo junto no refrão dela, Silvio Nossa, Moacir Franco Marcir Franco, né? É Do meu querido amigo Marcir Franco Som de violão bonito, hein? João Mineiro e Marciano Você me pede na carta Eu desapareça Eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueçar Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Não me mata O seu nome Mato esse amor Mato esse amor Mato esse amor Mato esse amor O dia inteiro Te odeio Te busco e te caço Mas o meu sonho De noite Te beijo e te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém Couve mentira Mato esse amor 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 Tentando uma música Muito conhecida Um grande sucesso Do composição do Massifran Então vamos lá Nosso querido amigo Fritz Com a participação muito especial Do Cachote Nosso maestro Cachote E do Felipe Vamos lá Então vamos lá Blues Alemão Eu amo os Frida E os soaps também Eu não vivo sem elas Mas ela vive sem mim Dirijo tomada Reduzida e traçada Eu não paro na pista Nem cofre ou quebrada Eu vou pra balada Prolando na estrada Perto da galpão Chaspira cansada O chão está tocando Terceira dimensão Sorrindo bailão Com caldo e com amor Tem um couro da dia Tá com medo Quando eu vou Faz pra tudo que é bom Tequila, tem jove Você fica com jove Tequila, tem jove Tem medo, tem jove Tem jove, tem cova com jove Torreio com jove Joelho com jove Torreio com jove Torreio com jove Tem jove com jove Sozinha com jove Torreio com jove Batata com jove Tem jove com jove Botana com jove Beijão com jove Meio de Santa Catarina Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vamos lá, querido filho, gente. Vamos lá, querido. Was in the spring, and spring became the summer, wouldn't believe you'd come along. Get in, o filho. Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, cause I've never seen so good. I've been inclined to believe they never were, but now I... Sweet Caroline, cause I've never seen so good. Ah, querido filho, não falei pra vocês? Vamos lá, então. Las Forasteiras. As Forasteiras. How many roads must a man walk down, before you call him a man? Oledo. Yes, and how many seas must a white girl stand, before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must a cat almost fly, before they're forever back? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja erfeito. Alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinha eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada. Todo mundo cobra a minha luz. Minha luz. Oh, coitado, foi tão feio. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer, dependurar, uma cruz. Agora, eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Morasteiro. O norango que de só existe no gírio. E quem quiser que fique aqui, entra pra história com você. O norango que de só existe no gírio. Só podia ser tiso. Antes é no máximo com vocês. Já é domingo feliz assim de cara? Meu domingo alegre vai ser Pois pretendo sair com você Que dia feliz De mãos dadas vamos andar Muitos beijos iremos trocar Que dia feliz Hoje é meu dia Eu vou perder O seu amor Fora, ser, ser, ser Feliz ao seu lado Que dia feliz Tudo aquilo que eu quero vou ter Só você vai me compreender Que dia feliz Nosso sonho de amor vai durar Pois pra sempre eu vou lhe adorar E dia feliz Hoje é meu dia Eu vou perder O seu amor Para ser, ser, ser Feliz ao seu lado Que dia feliz Hoje é meu dia Eu vou perder O seu amor Para ser, ser, ser Feliz ao seu lado Que dia feliz Que dia feliz Que dia feliz Que dia feliz Oh, ah, ah, ah Muito fácil Hello, hello, hello Goodbye, goodbye, goodbye Yeah, hello, hello, hello I want to say goodbye Você gostou, hein? Olha, olha, está muito legal o programa, está muito legal, avisem aos amigos, aos vizinhos, aos conhecidos, aparentada toda, avisem para ligar aqui na Rede Vida, porque nós estamos curtindo com vocês os momentos mais emocionantes, mais bonitos de toda essa história durante todos esses anos aqui na Rede Vida. Mas agora eu quero viver com vocês também alguns momentos do nosso show, do nosso novo show, que é o nome dessa música, As Flores Estão Voltando. E estão voltando com tudo, hein? Com tudo mesmo. Mas antes, eu vou na nossa sala de vídeo conversar também sobre esse produto que dá, dando, assim, um resultado incrível. É muito legal quando as pessoas vêm conversar com a gente, não é, Margarita? Não é, Clarice? Você fala assim, olha, está dando resultado. Eu provei o produto que é bom. Tem gente que até agradece, né? Tem gente que agradece. Puxa, muito obrigado por ter indicado esse produto. E nós vamos na sala de vídeo informar, né? Dar mais informações sobre esse produto. E daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho a gente volta, hein? Dá o tempo de tomar o cafezinho. Então, pessoal, esse é o nosso novo show. As Flores Estão Voltando. Voltando com Beatles, Rolling Stones, Jovem Guarda, tudo aquilo de bom que a gente curtiu. É um show muito bonito, muito alegre, muito emocionante, onde o pessoal canta e dança durante todo o tempo. É o nosso show comemorativo aos 50 anos de carreira. No dia 28 de janeiro, nós vamos estar em Buri. Buri, estado de São Paulo. Um show que tem o apoio da Prefeitura Municipal. Será na Praça Trem das Onze. E nós vamos comemorar com todos vocês os 102 anos da cidade. Ah, no dia 2, no dia 2 de março, nós vamos estar em Piratuba, no Hotel Tirolesa. Vocês poderão fazer as suas reservas, passar o final de semana com a gente e assistir um show muito especial que nós preparamos para todos. Ah, no dia 30 de março, nós vamos estar em Barra Velha. Olha, que cidade linda. Um show patrocinado também pela Prefeitura Municipal, onde nós vamos estar cantando e dançando com todos vocês. No dia 3 e 17 de abril, nós vamos estar em Itar, no Grande Suíte Family Resort, no evento Alegria de Viver. Você já poderá se inscrever. No dia 4 de abril, nós vamos estar em Olímpia, Estado de São Paulo, no evento Encontro de Corais. É, do nosso querido amigo Juarez, do Dedo de Prosa. No dia 10 de maio, nós vamos estar em Machado, Minas Gerais. Nossa, a cidade onde eu estudei. Nós vamos estar comemorando com vocês os nossos 50 anos de carreira. E no dia 11 também, nós vamos estar em Varginha, no Teatro Capitólio, comemorando com todos os meus amigos os nossos 50 anos de carreira. Ah, são muitas histórias para nós revivermos juntos. No dia 21 de agosto, nós vamos estar em Caldas Novas, é, nos apresentando no Hotel de Roma. Então, eu gostaria muito de convidá-los para participarem, para comemorarem com a gente os 50 anos de carreira, da qual vocês também fazem parte, né? Quem só quer ver as estrelas no céu, fere os pés das pedras da terra. Quem só vive olhando para o chão, inerte e lamenta a própria vida. Quem só vive olhando para a frente, vai sentir de repente que o tempo passou e ele nem viu. Quem só vive olhando para trás, não vai ser capaz de renascer. Por que não ver nas pedras do chão a luz das estrelas do céu? E pensar que o futuro será o passado e o presente, eternamente. Ver nas coisas pequenas e simples a grandeza do espaço e não parar de procurar no seu interior descobrir a razão de ser e renascer. É o nome dessa música. Uma composição minha com Romero Pompeu de 1973. Ah, meu Deus. Faz tempo, hein? Mas ela parece que foi feita hoje porque é uma mensagem muito bonita. Porque eu gosto de cantar com a Clarissa. Ela fica muito mais bonita quando a Clarissa canta comigo. Tanto nos shows como aqui no programa de televisão também, né? Quem só quer ver estrelas no céu Fere os pés nas pedras da terra Quem só vive olhando para o chão Inerte lamenta A própria vida Quem só vive olhando para a frente Vai sentir de repente Que o tempo passou E ele não viu Quem só vive olhando para trás Não vai ser capaz De renascer Nascer de si mesmo Dar seu infinito Na luz de seus olhos Beijar os olhos na luz Nascer de si mesmo Dar seu infinito Na luz de seus olhos Beijar os olhos na luz Nascer de si mesmo Dar seu infinito Na luz de seus olhos, beijar os olhos da luz Por que não ver nas pedras o chão A luz das estrelas do céu E pensar que o futuro será O passado e o presente, eternamente Ver nas coisas pequenas e simples A grandeza do espaço E não parar de procurar No seu interior descobrir a razão de ser E renascer Nascer de si mesmo, dar seu infinito Na luz de seus olhos, beijar os olhos da luz Nascer de si mesmo, dar seu infinito Na luz de seus olhos, beijar os olhos da luz Nascer de si mesmo, dar seu infinito Na luz de seus olhos, beijar os olhos da luz Todo mundo adora quando a gente canta essa música A gente também, né? Muito obrigado Quando a gente cantou com a Marisol também foi muito bonito, né? É isso que nós queremos Imagina Aliás, foi um presente de Natal, né? A presença da Marisol naquele show lá em Laranjal Paulista É isso aí Cantando com vocês Essa música ficou linda mesmo Nossa Você sabe que a presença da Marisol realmente Como a Magaíta falou Trouxe assim uma alegria pra gente incrível Lamentavelmente ela não está aqui hoje, né? Mas está presente de coração De mente, né? Está construindo prédios Pelo mundo inteiro Arrinha céus Pelo mundo inteiro Deu certo Não é bom que deu certo É isso aí Aquiteta bem sucedida Eu falo pras pessoas Minha irmã Minha irmã não tem idola Minha irmã Minha irmã mora em Nova York Olha Nós estamos com vocês aqui renascendo, né? Renascendo Tendo a oportunidade de renascer Cada instante que a vida nos dá, né? Essa música se chama Renascer E ela fala dessa oportunidade Desse presente Que a vida nos dá Que o Criador nos dá De renascer a cada instante A cada momento Para um mundo melhor E E a gente cada vez que revive Um momento Que nos traz essas lembranças, né? Que nos trazem esses registros emocionais Isso nos fortalece E é isso que eu quero fazer com vocês agora Reviver Reviver um pouquinho da nossa história Da história de cada um de vocês Da nossa história aqui também Na Rede Vida e Televisão Durante todos esses anos Vamos lá? Vamos curtir E aproveitar essa oportunidade De renascimento De renascimento Vamos lá, Filó? Vamos lá Filó e Felipe Machado Olha que beleza Começou a circular o expresso 22222 Que parte direto de bom sucesso Pra depois Começou a circular o expresso 2222 Na central do Brasil Que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano 2000 Dizem que tem muita gente Até agora Se adiantando Partindo pra lá Pra 2001 e 2002 E tem pra fora Até onde essa estrada Do tempo vai dar Oi, do tempo vai dar Do tempo vai Da menina Do tempo vai Se quanto queijo Andou no expresso Lá pelo ano 2000 Fica tal Estação final do percurso vida Dessa reino é concebida De dentro de fogo Tiago e sal Oi, Tiago e sal Tiago e sal Oi, menina Tiago e sal E começou a circular o expresso 22222 Que parte direto de bom sucesso Pra depois Começou a circular o expresso 22222 Na central do Brasil Que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano 2000 Dizem que parece o ponte do mundo É do corcovado daqui Só que não se pegue Entre cem e de anda O trilho é feito Um brilho Que não tem fim Oi, que não tem fim Que não tem fim Oh, menina Que não tem fim Nunca se chega no Cristo Concreto Te meteria qualquer coisa real Depois de 2001 E dois e tempo afora O Cristo é como quem foi visto Subindo ao céu Oi, subindo ao céu No véu de nuvem brilhante Subindo ao céu E começou a circular o expresso 22222 Que parte direto de bom sucesso Pra depois Começou a circular o expresso 22222 Na central do Brasil Que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano é No véu de nuvem brilhante Taca tcca Taca tcca Taca tca Taca tca Taca tca Taca tca Nossa, que coisa linda Beleza, hein? Vamos lá Fica comigo, meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel, porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos em fim Que limpa Quem fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço de mim Vamos lá, vocês Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o céu Amém E pra sempre ser um ser Só fica comigo, meu mel Fica Tiro a Deus das mãos Não, 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 não Não me entregue a solidão Meu mel Você É um pedaço de mim Meu mel Você É um pedaço de mim Meu mel Você É um pedaço de mim Anjo Azul Eu vou ficar agora perto do meu Judas aqui pra cantar Anjo Azul Vai lá, vai lá Vamos lá É, a gente tem coisa que a gente tem que fazer de conta aqui Todo mundo Meu anjo azul Onde está você? E saiu Pra ir buscar Uma estrela E nunca mais voltou Please Diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar Em que sonho Volte logo Anjo meu Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Abre o beijo Não tem nada de pecado Só tem gosto de Chukra 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 Essa música é linda. Música Para que começar tudo aquilo de novo? Não vê que vamos dar mais motivo pro povo Que tanto já falou, para que recordar? São palavras que só me fizeram chorar. No caminho da vida que é cheio de espinhos, Sempre um pedacinho temos que passar Cada dia que passa eu concluo sozinho Que o nosso romance precisa parar Por favor te peço, não me procure, é pro nosso bem Nós dois já sofremos por este mundo como ninguém E se me encontrar um dia na rua com outro alguém Fique conformada, são os espinhos que a vida tem Caral Viola e Duda Cintra Obrigada 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 Aperto dentro do meu peito, desses que o sujeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta o meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Ainda me lembro do seu caneá, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o teu cheiro e daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito um tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto dentro do meu peito, desses que o sujeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta o meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Já falei! Eu vou na casa dela, eu vou na casa dela. Olá, Maestro, cantando agora. Muito obrigado, muito obrigado, queridos amigos. A harmonia está dentro de nós. Num só canto, numa só voz. O mundo é um espelho gigante. A vida é o eterno instante. Um som sozinho é apenas um tom, só. Ao procurar outros sons mais afins, vai achar. Mas ao abraçar outras notas com o mi e sol. Dó deixa de ser só um som de uma nota só. Deixa de ser só um som de uma nota só. Nasce um conforto perfeito, completo, maior. harmonizando a todos e a tudo ao redor. Agora! O ser sozinho é apenas um ser só. Sem conviver com ninguém, vai viver como um ser só. Mas ao abraçar outro alguém, igual você e eu. Por fim, rasgaremos de todo o egoísmo os velhos. Contagiando no tom da frequência do céu. Vamos viver para sempre num mundo melhor. Aguarda o mundo bem forte! A harmonia está dentro de nós, um só tom numa só voz. O mundo é um espelho gigante, a vida é um eterno instante. Avante, amigos, avante! Agora você! A harmonia está dentro de nós, um só canto e numa só voz. O mundo é um espelho gigante, a vida é um eterno instante. Avante, amigos, avante! Muito obrigado! A harmonia está dentro de nós, um só canto e numa só voz. Muito obrigado, muito obrigado! Tudo de bom, sejam sempre com Deus! Tchau!